Hello, estudantes! Hello! Tudo bem com vocês? Yes? Espero que sim! No roteiro anterior, nós aprendemos todas as partes do rosto. Todas as partes do rosto. Vamos relembrar com a música? Eyes and ears, mouth and nose, mouth and nose, mouth and nose. Eyes and ears, mouth and nose, mouth and nose, mouth and nose. Lembraram? Então, a única parte que não está na música é o hair. Então, repete com a teacher. Hair, hair. O hair é o cabelo, não é mesmo? Então, no roteiro de hoje, vai ter um rosto que estará faltando as partes do rosto. E nós vamos completar. Olha só! Este é só um exemplo. My face. My face é meu rosto. Olha. My face. Neste rosto, está faltando o que, estudantes? Olha, eu já tenho aqui o hair. Já tenho o hair. Tenho o rosto, né? A face. Tenho as ears, as orelhas. Então, o que está faltando? Vamos fazer o que está faltando? Você pode desenhar, como você quiser, os eyes. Eyes. Os eyes são os olhos. Olha. A teacher desenhou os eyes, que está faltando neste. Você vai fazer no roteiro somente o que está faltando no seu. Depois, está faltando o nose. Nose. A teacher fez aqui o nose. Do meu jeito, mas você pode fazer o nose do jeito que você quiser. E depois, a teacher vai fazer o que está faltando aqui. A mouth. Mouth. Boca. Então, a teacher fez aqui a mouth, que estava faltando. No roteiro de estudos, vocês vão ver a face, o rosto, e desenhar apenas as partes que não estão no roteiro. All right? Qualquer dúvida, estou pronta para atendê-los, para responder as dúvidas de vocês. Ok, estudantes? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.